E aí galera, mais um vídeo no canal. Agora vamos andar de CB1000, Capitão América do Digo06, se inscreva lá no canal dele, Digo06, que é a Jaque, a esposa dele. E é isso aí galera, vamos andar. Será que vai ser a próxima moto, CB1000? Será, será? Combina? Tá piscando, né? Tá, continua lá. Ai meu Deus, caramba, a moto é alta. Calma aí. Dá pra tirar assim? Ou é melhor quando eu chegar? O que? Ah, calma aí. Calma aí. Deixa eu ver. Nossa, ficou show, ficou show. É, é, essa aqui ficou top. Ó, vou te contratar com minha fotógrafa de capa. Toma aí. Isso, valeu. Isso aí galera. Bora andar na CB1000. Tô cheio de terra aqui. Vamos ver se a embreagem é... Já vai eu? Claro. Não, 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 não. Isso aí galera, CB1000, Capitão América, nave, hein? Será que vai ser a próxima? Olha, até nave. Forte pra caramba. Gostei, gostei da posição dela. Confortável. É uma moto alta, assim. Sim galera, estou pensando seriamente... Ixi, tá cheio de terra ali. Estou pensando seriamente... Em pegar a CB1000, depois da XJ. Isso não vai ser agora. Vai ser mais pra frente. Oh, gostei da posição da CB1000. Sério, curti. Curti. Caramba, acho que vai ser ela mesmo, hein? Gostei. Gostei da motoca. A Jack falou que o banco é... É bom, não é tão confortável, mas é bom. Porque eu preciso saber pra levar minha mãe, né? Caramba, me apaixonei, sério. Cê é louco, me apaixonei pela moto. Muito top. O freio dela é bom. Olha, agressiva. Gostei. Caramba, será a Letícia da CB1000? Será? A moto responde bem. É mil, né? Caramba, gostei. Sério, de verdade. Moto top. Gostei. Nossa, eu me apaixonei. Vai pro carro. Ai, meu Deus. Precisa de ajuda aqui. Ai, meu Deus. É bom que já vai se acostumando já com o peso. Ô, curti, hein? Gostei bastante os caras olhando. Como ser uma menina muito foda. Ô. Toda hora. Caramba, sério, eu gostei. É ela mesmo. Porque ela é uma moto, tipo... Eu tirei você lá do outro lado. Olha. Amei, amei. Agora quero comprar logo. Aí tem mais vontade, né? É. Esperar um ano. Calma aí. Tá vindo, tá vindo. Ô, muito top. Sério, eu gostei pra caramba. Ai, caramba. Ai. Ai, a placa. Esconde a placa. É isso aí, galera. Moto top. Responde bem. Moto confortável pra pilotar. Top, top, top. É nóis, galera. E obrigada, Jack, pela oportunidade. E o Digo06. Segue lá, galera. O canal dele. Digo06. Ele tinha uma ronte. Agora tá com a CB1000. Top. Vai lá ver os vídeos dele. É nóis.